A gente fala agora do karateka Thomas Ruiz, gente, que conquistou medalha de prata durante os Jogos Escolares do Brasileiro, disputado no Recife. A reportagem é do Israel Espíndola. Aplaudido pelos amigos da escola, foi assim que Thomas Rio Kobayashi, de 14 anos, foi recebido na semana passada, ao retornar para a sala de aula, após conquistar a medalha de ouro nos Jogos Escolares Brasileiro, disputado em Recife, Pernambuco. Esta medalha veio na modalidade Shiai Kumite, o combate do Karatê, e foi conquistada nos segundos finais, em uma luta emocionante contra o karateka Arthur Carvalho, de Brasília, do Distrito Federal. Passado a euforia da conquista, é hora de focar nos estudos. E no oitavo ano, onde estuda o atleta escolar. E comentou como foi essa conquista. Foi muito emocionante, né? Três anos consecutivos representando o estado do Mato Grosso do Sul e Três Lagoas. E sempre medalhando, mas esse foi o meu último ano e peguei, fechando com chave de ouro, com a medalha de ouro. Você ouviu Thomas falar destes três anos em que ele se frustava em torneios nacionais e internacionais. E mesmo trazendo medalhas de bronze e prata, a frustração vinha por não ter conquistado ouro. Mesmo sendo um atleta escolar, Thomas tem uma rotina intensa entre escola e treinos todos os dias, sem descanso. Todos os sancês que participam da desgastante rotina de treinos, fizeram questão de parabenizar o jovem karateka pela conquista. A gente tem muito orgulho do Thomas e o Kobayashi, um garoto muito dedicado. Nós vamos passar as palavras ao Sancê Alexandre, auxiliar da ZK. Pessoal, a gente queria, no nome da associação, toda a diretoria, parabenizar o Thomas. São três anos representando o estado do Mato Grosso do Sul, a cidade de Três Lagoas, os nossos jogos escolares. Medalhando nos três jogos escolares. Isso é muito difícil, mas isso é fruto do esforço dele. Parabéns, Thomas. Passar para o nosso colega aqui, o Murilo Cessei, vai falar com mais com vocês. Olá, pessoal. A gente aqui faz parte de um grupo muito unido de karatê. E a gente espera que essa categoria de base, que o Thomas participe, dê frutos para o futuro. Quem sabe em campeonatos mundiais, band americanos. A gente está trabalhando para que ele tenha um futuro bem longínquo para o karatê. Sensei Carlos. É isso aí, pessoal. Nós estamos torciando para cada vez mais o Thomas vai subir, subindo. A gente quer ver o ano mundial. Então vamos torcer muito para ele. Vai jogar as competições e vai chegar até o mundial. Este foi o último ano do Karateka Três Lagoense na Sub-14. A partir de agora, vai se dedicar aos estudos e se preparar para o Sub-15, onde a categoria é muito mais difícil. Quem conhece o Thomas sabe que ele vai começar uma nova rotina de treino. Agora tem o GEB Sub-18, que vai ser muito mais pegado, mas a preparação está a todo vapor. Na escola, professores e a coordenação comentaram quanto o atleta é dedicado e a presença dele serve como referência para outros alunos. É um orgulho para a gente. A gente sabe do esforço dele, acompanha. A gente está sempre ligado na participação do Thomas. E é um orgulho para a gente ter ele dentro da sala de aula, representando o nosso estado, representando a turminha aqui do oitavo ano AM também. A gente tem um orgulho muito grande de tê-lo aqui conosco. Thomas, para nós, é um motivo de muito orgulho. Temos como estudante na escola, porque além de ser um medalhista, o terceiro melhor da América Latina, ele também é um exemplo de estudante. Sempre muito dedicado, esforçado. Então é uma satisfação muito grande termos como estudante da nossa escola. É, Thomas. Antes das competições na Sub-18, vai precisar focar nos estudos, principalmente na matemática, onde ainda não conquistou ouro. Está caminhando. Está caminhando para chegar lá. Mas é um aluno bom, esforçado, tem sempre um esforço por trás em tudo que ele faz.